Cheryl Menezes de biquíni ousado causa alvoroço na web. Cheryl Menezes é uma atriz de muito talento e dona de uma beleza natural. A famosa sempre aparece em cliques com trajes de banho, exibindo suas lindas curvas. Ela estreou na Rede Globo na novela Esperança, em abril de 2002, com o aval do diretor Luiz Fernando Carvalho que se impressionou com seu teste e sugeriu ao autor, Benedito Rui Barbosa, a mudança da idade da personagem, Júlia, inicialmente mais velha, para que pudesse ser interpretada pela então novata. A atriz Cheryl Menezes ostentou beleza em sua página no Instagram, a musa posou de biquíni enquanto estava em uma piscina de frente para o mar ao fundo da fotografia, e no clique, a beldade escolheu um de seus looks que foi um biquíni fio dental preto. A artista ainda usou óculos escuros para completar o visual incrível. Tem lugar mais lindo e maravilhoso do que esse? Eu adoro me refrescar nessas belas águas, disse Cheryl. A morena foi bastante elogiada pelos seus seguidores. Linda mulher. Uma joia rara, escreveu um fã. Que escultura, disse outra seguidora. Maravilhosa, afirmou um terceiro. A bela revelou seus cuidados de beleza e afirmou que malha para manter a boa forma. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ver as famosas mais lindas de biquíni em primeira mão.